da organização ou impostos físicos espalhados pelo Brasil. A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Nova Iguaçu informou que 253 famílias foram prejudicadas até o momento pelo rompimento de uma tubulação da CEDAI, que atingiu diversas residências e comércios de 13 ruas do bairro quilômetro 32, na madrugada de sábado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E desse total, 14 famílias não possuem condições de ocupar suas residências e foram levadas para uma pousada próxima ao local, que será custeada pela Companhia de Águas. As equipes de defesa civil de Nova Iguaçu e da Secretaria de Assistência Social estão na região desde o sábado. Com o objetivo de atenuar as enchentes na região de Santa Rosa, a Justiça concedeu liminar, condenando a Prefeitura de Niterói, da região metropolitana e a Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento, a elaborarem projetos de limpeza e drenagem para o Rio e Caraí. Caso a determinação não seja cumprida em até 180 dias, a contar da decisão final do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, será aplicada a multa única de R$ 500 mil a cada um dos réus. A Procuradoria-Geral do Município informa que vai recorrer da decisão. A ação foi movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro devido às enchentes que ocorrem após chuvas fortes. A Guarda Municipal do Rio de Janeiro iniciou a Operação Verão 2018-2019, com 531 guardas municipais atuando no patrulhamento da orla nas zonas sul e oeste da cidade, em ações de ordenamento urbano, de trânsito e na prevenção de pequenos delitos. A corporação dá continuidade ao plano elaborado em janeiro do ano passado e é feita em colaboração entre a Polícia Militar e Secretarias Sociais da Prefeitura. Essas ações preventivas visam proporcionar maior sensação de segurança aos banhistas nos fins de semana e feriados. Na orla da zona sul, que já conta diariamente com guardas do Grupamento Especial de Praia e do programa Rio Mais Seguro, haverá um reforço de equipes dos grupamentos de cães, motociclistas e de operações especiais. A ação mantém a integração com a Polícia Militar por meio de uma radiocomunicação operando na mesma frequência. Olá, Lohane! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Com mais de 50 murais e grafites em paredes, a zona portuária do Rio oferece a quem passa pela região a experiência de visitar um museu a céu aberto. E a partir de quinta-feira, dia 18, com o lançamento do Museu de Arte Urbana do Porto, essa coleção será oficializada e reunida numa plataforma digital com informações, fotos e localização. Desenhados em edifícios do Santo Cristo, da Gamboa e principalmente no Boulevard, os grafites podem ser conferidos pelo site maup.rio, que tem textos em português, inglês e francês. O projeto disponibiliza um mapa de papel, versão de bolso com edições de mil exemplares colecionáveis e um mapa digital. E o festival Gastronomix, evento que une música, cultura e gastronomia, completa 10 anos e chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro, trazendo ao público a oportunidade de experimentar receitas de 15 renomados chefes locais e de outras regiões brasileiras. Com entrada franca e de preços de R$ 15 a R$ 30, o festival vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro no Vila de Mou. A expectativa é que sejam servidos mais de 15 mil pratos ao longo do evento. O festival destaca também uma programação musical e cultural com bandas e DJs. E a companhia Solas de Vento se apresenta em curta temporada na Caixa Cultural Rio de Janeiro, com o espetáculo infantil Viagem ao Centro da Terra até o dia 21 de outubro. As apresentações são aos sábados e domingos. O espetáculo estreou em 2015 em São Paulo e foi indicado ao Prêmio São Paulo de Teatro Infantil e Jovem nas categorias de Melhor Trilha Sonora Original, Ator e Espetáculo. Inspirado em um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, escrita pelo francês Júlio Werner, a montagem narra a extraordinária aventura do geólogo Otto e de seu sobrinho Axel rumo ao centro da Terra. Diversos shows gratuitos vão acontecer em comunidades do Rio nos meses de outubro e novembro durante o evento Levanta Rio. No dia 21 de outubro, o evento vai para a Vila Vintém, com a apresentação de Amsterdã e Chininha e Príncipe. Em novembro, Rodriguinho e convidados se apresentam no Caju no dia 4. A última edição acontecerá no dia 25 de novembro, com o show do Cantor Belo no Piscinão de Ramos. O projeto Levanta Rio busca levar diversão, cultura e arte para os moradores dessas regiões. E essas foram as novidades de cultura e laser de hoje. Eu volto amanhã. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 88%. Para amanhã, a previsão de céu parcialmente nublada. E agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Secretaria da Receita Federal paga, nesta segunda-feira, as restituições referentes ao quinto lote do Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2018. Este lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2017. As consultas foram liberadas no último dia 5. Ao todo, serão pagos R$ 3,3 bilhões para mais de 2.500 contribuintes. A Receita Federal recebeu R$ 29.269.000 declarações do Imposto de Renda dentro do prazo legal neste ano, número acima da expectativa inicial de receber R$ 28.800.000 declarações em 2018. Do valor total de restituições, a Receita Federal informou que R$ 171 milhões se referem aos contribuintes idosos com mais de 60 anos ou com alguma deficiência física. E o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços abriu uma consulta pública para regras de investimento em pesquisa e desenvolvimento na Zona Franca de Manaus. Esses recursos são uma contrapartida de benefícios fiscais dados às empresas que produzem bens de informática na região, como desonerações no imposto sobre produtos industrializados e imposto sobre importação. As contribuições devem ser enviadas por meio do site do Ministério até o dia 9 de novembro. Pela legislação brasileira, essas companhias podem pagar menos desses impostos se garantirem percentuais mínimos de investimento na chamada PID. Esse repasse é sujeito a um conjunto de regras que beneficiam tecnologia, mão de obra e contratações de firmas nacionais. A partir de hoje, os eleitores vão poder emitir pela internet, no site do Tribunal Superior Eleitoral, a certidão de quitação eleitoral. A certidão é um documento importante que comprova que o eleitor está em dia com a Justiça Eleitoral e é exigido na hora de tirar o passaporte ou para assumir cargos públicos. Também nos casos em que o eleitor perdeu o comprovante de votação, a certidão pode substituir o comprovante, já que ela é uma prova que o eleitor não possui débito com o TSE. A certidão pode ser obtida pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Para isto, basta levar o canhoto entregue no dia da votação do primeiro turno. Também pode ser emitida pelo site do TSE ou pelo Tribunal Regional da sua federação. Em 2017, de 1 milhão e 200 mil universitários no último ano da graduação, 10,5% estavam matriculados em pedagogia. É o que aponta o Censo da Educação Superior de 2017, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. A carreira que forma professores no ensino infantil, teve mais de 125 mil estudantes em vias de pegarem o diploma de ensino superior no ano passado. A pedagogia também foi a carreira que mais atraiu os novos universitários em 2017. Do total de calouros registrados pelo Censo, 9,2% desses calouros entraram no ensino superior, se matriculando em um curso de pedagogia. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Olá, Bruna Moura, bom dia. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Bom dia, Vânia. O Departamento Nacional de Trânsito lançou um aplicativo capaz de obter informações mais precisas sobre veículos e motoristas em fiscalizações. A fiscalização do Denatran, como é chamado, será de uso exclusivo para os agentes de trânsito. O app, que já está disponível para o uso, faz leitura de QR Code da Carteira Nacional de Habilitação e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Digitais, além de placas modelo Mercosul. O Google lançou oficialmente o seu novo Chromecast. A terceira geração do dispositivo chega com inovação em acabamento, agora em mate e disponível nas cores branca e preta. O pequeno aparelho do Google permite que usuários com um dispositivo móvel iniciem e controlem a reprodução de conteúdo audiovisual transmitido pela internet em uma televisão de alta resolução por meio de aplicativos móveis ou web compatíveis com a tecnologia Google Cast. Já falando sobre o Facebook, a empresa emitiu um novo comunicado com números oficiais sobre uma falha de segurança de setembro, quando milhões de pessoas tiveram seus dados invadidos em todo o mundo. Segundo o próprio Facebook, o número oficial de usuários de perfis acessados por hackers é de 30 milhões. Desses, 15 milhões de usuários tiveram detalhes como número telefônico e e-mails acessados. Durante os próximos dias, todos os utilizadores que o Face identificaram neste acesso ilegal vão ser notificados pela própria rede social. Assim como o WhatsApp e o Instagram, o Facebook Messenger está testando o uso desfazer envio no chat do Facebook para o sistema operacional Android. A partir desse recurso, você vai poder apagar mensagens já enviadas dentro de um limite de tempo. O WhatsApp, como dito acima, recebe a ferramenta e completa já um ano o apagar para todos. Você pode desfazer o envio em até 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Já o Telegram permite desfazer o envio desde 2017. O Facebook ainda prometeu um novo visual mais simplificado para o Messenger. E fecha as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,5000%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,7535 para a compra e R$ 3,7542 para a venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,3466 para a compra e R$ 4,3489 para a venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de setembro medida pelo GPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,52%. E a Bovespa opera em alta, de 0,02%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Argentina, Uruguai e Bahamas foram escolhidos como novos membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU para o bienio 2019 e 2021. Os dois países, o Americano e o Arquipélago Caribenho, vão ocupar as três vagas disponíveis a partir de 1º de janeiro para os estados da América Latina e do Caribe. Os três candidatos chegaram sem oposição às eleições realizadas na Assembleia Geral da ONU, nas quais foram renovados 18 dos 47 assentes do Conselho de Direitos Humanos. Como consequência, para serem escolhidos, os países precisavam obter somente o apoio de uma maioria simples, dos 193 estados-membros da ONU, que obtiveram com folga. A fronteira entre a Jordânia e a Síria vai ser reaberta oficialmente na segunda-feira, após ficar fechada por três anos. A afirmação foi feita pelos dois países neste domingo, apesar de a passagem não ficar aberta ao tráfego normal imediatamente. E o governo sírio retomou a área ao redor do cruzamento da fronteira em Nassib, em julho, durante uma ofensiva que durou semanas para remover os rebeldes da sua fortaleza no sudoeste da Síria. O fechamento da fronteira de Nassib, em 2015, interrompeu uma rota crucial para centenas de caminhões por dia, que transportavam mercadorias entre a Turquia, o Golfo e o Líbano, e um comércio que rendia bilhões de dólares por ano. A tempestade lésia atingiu Portugal na manhã deste domingo, arrancando árvores, deixando centenas de milhares de casas sem eletricidade e parte do país em alerta máximo. O ciclone agora parte para o norte da Espanha, que se prepara para fortes chuvas. Cerca de 27 pessoas ficaram levemente feridas, 325 mil estão sem fornecimento de energia elétrica e 61 desalojadas. A proteção civil registrou quase 1.900 incidentes durante a noite do sábado, e na madrugada de domingo, a maior parte por causa de quedas de árvores, as quais se somaram inundações e desabamentos de estruturas. As regiões mais atingidas foram Lisboa, Leiria e Coimbra, onde árvores foram arrancadas, tetos quebrados e áreas foram inundadas. Os ministros das Finanças de países em desenvolvimento do grupo de 24 nações, cujas economias têm sido afetadas pela agitação dos mercados, pediram aos principais economias que reformem o sistema comercial global, em vez de descartá-lo. Os mercados emergentes têm sofrido com saídas de capital, pressionando suas moedas e elevando os custos de empréstimos conforme investidores evitam ativos de risco devido à intensificação de tensões comerciais entre Estados Unidos e China, e também ao aumento da taxa de juros no país da América do Norte. O G24 reúne países em desenvolvimento e emergentes, incluindo o Brasil. No Rio de Janeiro, 10 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Vendas do comércio crescem 1,3% em agosto. E a repórter Cintia Moreira tem mais informações. O comércio varejista subiu 1,3% em relação a junho, alcançando um patamar próximo ao que foi registrado em abril, um mês antes da grave dos caminhoneiros. Os dados são da pesquisa mensal de comércio divulgada recentemente pelo IBGE. Segundo a gerente da pesquisa, Isabela Nunes, Os resultados positivos devem-se principalmente ao aumento de empregos no país e ao pagamento do PIS-PASEP. Alguns fatores podem ajudar a entender esse resultado positivo do mês de agosto, que foram uma redução da taxa de desocupação, com um aumento da ocupação, mais 1,2 milhões de pessoas ocupadas na introdução do mês de agosto, que pode ter favorecido o resultado do comércio. Mas também a gente não pode esquecer do pagamento do PIS-PASEP, que incidiu no mês de agosto, trazendo um alívio para o orçamento das famílias. De acordo com a gerente da pesquisa, os resultados para todas as atividades são positivos, menos em livros, jornais, revistas e papelaria. Afinal, esse grupo vem caindo desde maio deste ano. Mesmo com os resultados positivos, o comércio ainda está bem abaixo de seu melhor momento na série histórica da pesquisa, que foi em outubro de 2014. Reportagem Cíntia Moreira. Boletos a partir de R$ 100 vão poder ser pagos em qualquer banco. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. A partir deste sábado, os boletos com valor igual ou superior a R$ 100 poderão ser pagos em qualquer banco se estiverem registrados na nova base de dados da Federação Brasileira de Bancos, a FENABran. Os clientes que tiverem boletos não registrados na nova plataforma de cobrança que forem rejeitados pelos bancos devem procurar o emissor do boleto para fazer o pagamento. A nova plataforma dá mais segurança ao sistema de compensação de boletos, pois identifica com facilidade tentativas de fraude. Além disso, o sistema permite o pagamento em qualquer banco, mesmo após o vencimento. A nova plataforma de cobrança é um projeto que nasceu há cerca de 4 anos com o apoio de todos os recursos de tecnologia de ponta do setor bancário brasileiro e veio para modernizar o sistema de cobrança que existe há mais de 20 anos no país. Testes foram feitos anteriormente e agora, a partir deste sábado, a nova plataforma de cobrança chega aos boletos com valor igual ou superior a R$ 100. Reportagem Cíntia Moreira. Acidentes de trabalho caem mais de 12% no Paraná e a repórter Aline Dias tem mais detalhes. Em todo o Brasil, o número de acidentes de trabalho caiu. De 2008 a 2017, a taxa de incidência passou de 22,98 para 13,74 acidentes a cada mil vínculos empregatícios, de acordo com a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. No Paraná, a redução foi de mais de 12% nos últimos três anos. Os dados são do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho de 2017. Para o especialista em Ergonomia e Saúde e Segurança Ocupacional, Fernando Amaral, um dos motivos para a redução dos acidentes de trabalho é o comportamento das empresas, que têm investido cada vez mais na saúde e segurança do trabalhador. A conscientização que hoje em dia é maior de parte das empresas, elas têm uma preocupação já inerente na grande maioria dos setores produtivos de pensar mais no trabalhador e dentro do contexto de trabalhar com saúde e segurança. A gerente executiva de segurança e saúde no trabalho do SESI do Paraná, Rosângela Frick, explica que para ajudar as empresas a proporcionarem um ambiente saudável para o trabalhador, o SESI Paraná oferece consultoria às indústrias do Estado. O intuito é definir estratégias para melhorar a gestão da saúde do trabalhador e reduzir os custos com saúde. O funcionário que tem uma saúde mais preservada, tem um acompanhamento de riscos também feitos de maneira efetiva, acaba aumentando sua produtividade e isso ajuda na competitividade daquela empresa. A Confederação Nacional da Indústria identificou e encaminhou aos candidatos à presidência uma série de propostas para a modernização previdenciária e da saúde e segurança do trabalhador. Entre as medidas estão a inclusão de metas de segurança e saúde no trabalho para fins de participação nos lucros e resultados das empresas e a participação das empresas na perícia médica do INSS, realizada quando o trabalhador precisa se afastar. Reportagem Aline Dias Uma em cada três crianças está obesa no Brasil. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. O Dia Nacional de Prevenção da Obesidade aconteceu nesta quinta-feira com o objetivo de chamar a atenção das pessoas sobre a importância da atividade física e de uma alimentação adequada para melhorar a qualidade de vida e reduzir o excesso de peso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a obesidade e o sobrepeso quase triplicaram desde 1975. Em 2016, por exemplo, mais de 1,9 bilhão de adultos com 18 anos ou mais apresentavam excesso de peso. Destes, mais de 650 milhões eram obesos. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Luiz Fernando Córdoba, os números atuais mostram que a obesidade é um problema crônico e de saúde pública. Uma em cada três crianças está obesa no Brasil. Então, o que tem chamado muita atenção para nós médicos é que a gente está vendo cada vez pessoas mais jovens tendo problemas cardiovasculares, entre eles o infarto. Porque realmente a obesidade gera um processo crônico de obstrução das artérias. Então, aquela ideia de que sou um gordinho saudável, não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho colesterol, isso não é uma garantia que a pessoa não possa ter outros problemas de saúde. No Brasil, dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico de 2017, apontam que quase um em cada cinco brasileiros estão obesos e que mais da metade da população das capitais brasileiras está com excesso de peso. Este era o caso do professor de comunicação social André Inbrois, de 35 anos, que tinha 190 quilos, até que decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Com isso, ele teve que mudar totalmente os hábitos, principalmente no que se refere à alimentação e à atividade física. Com a alimentação regrada, voltada para a qualidade, eu antes que era um super obeso, perdi muitos quilos, algumas dezenas de quilos, e aí toda doença que eu tinha adquirido sumiu. Eu tinha hipertensão e pré-diabetes, né? Tomava remédio, já controlando o início de diabetes. E a minha alimentação, assim, passou a ser controlada. Eu sou esportista hoje, pratico a vela, e o ideal é isso. O ideal é criar na sua vida hábitos saudáveis. O Ministério da Saúde adotou internacionalmente metas para frear o crescimento do excesso de peso e obesidade no país. O Brasil assumiu, no âmbito da década de nutrição da ONU, o compromisso de deter o crescimento da obesidade na população adulta até 2019, por meio de políticas intersetoriais de saúde, segurança alimentar e nutricional. Também firmou o compromisso de reduzir o consumo regular de refrigerante e suco artificial em pelo menos 30% na população adulta até 2019, e ampliarem, no mínimo, 17,8% o percentual de adultos que consomem frutas e hortaliças regularmente até 2019. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalhes. Vasco vence o Cruzeiro e se distancia da zona de rebaixamento. Contem tudo pra gente agora. É isso mesmo, Cláudio Salles. Bom dia pra você. Bom dia, Vânia. Que saudade de falar essa frase. Bom dia, Miros Marçalhes. Que maravilha. Seja bem-vindo de volta. Seja bem-vindo, meu Ronaldo. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Bom dia para todos. Ela sumida, esse menino. É isso mesmo. Falar do Vasco da Gama, que agora deu uma respirada, está um pouco mais tranquilo em relação à disputa da zona de rebaixamento. O perigo, claro, existe. Mas uma vitória sobre um time tão forte como é o Cruzeiro, apesar do seu time reserva, o time reserva e o Cruzeiro consegue ser um time bem qualificado tecnicamente, o Vasco tem que valorizar em muito esses três pontos conquistados ontem em São Januário. O Vasco jogou com autoridade, venceu a equipe mineira por 2x0. O primeiro gol foi marcado por Iago Picachu, um lance até bem curioso, porque até antes desse gol, o Fabrício estava sendo vaiado. Teve um momento que a torcida pediu a saída do jogador. Minutos depois, ele iniciou a jogada na ponta esquerda e cruzou. O Maxi Lopes mais uma vez deixou passar e o Iago Picachu fez o primeiro gol. O segundo gol do Maxi Lopes saiu de uma jogada de pura raça dele, porque ele conseguiu ganhar do zagueiro do Cruzeiro. Viu que o goleiro Rafael estava um pouco adiantado e mandou um belo chute no cantinho, indefensável. O Vasco conseguiu esses três pontos, vencendo por 2x0. Agora está na décima terceira posição, tem 34 pontos. Está a três pontos da zona de rebaixamento, já é um bom alívio. E agora tem a semana toda pela frente para se preparar para o jogo contra o Sport no próximo sábado, lá na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Uma vitória essencial do Vasco da Gama, né, Mirozmar? Então, o Vasco jogou muito bem. Soube aproveitar, porque o Cruzeiro estava com o time em reserva, só está pensando na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, que está com a vantagem, fez 1x0 na primeira partida. E o Vasco em si, eu estou gostando muito do Maxi Lopes. Ele está pegando o entrosamento com o time e perdendo o peso, que ele está ainda um pouquinho acima do peso. A tendência é que ele possa até ser um artilheiro do Campeonato Brasil do ano que vem. É uma promessa, pelo menos, né? É, ele também vem postando, eu até comentei isso em outras edições, que vem participando de 80% dos gols do Vasco. É incrível a presença dele, não na finalização, mas também iniciando as jogadas. Ele tornou um jogador estratégico nesse esquema do Teccoberto Valentina. Eu acho ele parecido com o que o Guerreiro fazia na parte da função do ataque do Flamengo. É, é o jogador com o pivô. Sabe segurar a bola quando precisa no meio de campo para dar a chance dos pontos, né? Subir para atacar. Ele é um jogador muito inteligente. O Vasco vai poder saber, como fala? Usufruir. Usufruir muito, né? Do time com essa inteligência que ele tem, o Maxi Lopes. Então é bem benéfico para o Vasco. É, destaca também a presença maciça do torcedor vascaíno ontem em São Januário. Um bom público para o jogo à tarde, o jogo televisionado. Aliás, o torcedor que os Maltino marcou presença lá, apoiou o time do início até o fim. Quase 12 mil pessoas. 12 mil pessoas ontem em São Januário. E o Vasco conseguiu esses três pontos fundamentais para fugir da zona de rebaixamento. São Januário que vem sendo um fator fundamental para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Tanto que das oito vitórias que a equipe ganhou no estadual, no Brasileiro, todas foram aqui no estado do Rio de Janeiro em São Januário. Tanto que quando tirou do São Januário e botou no Maracanã, não se deu bem e perdeu para o Santos, né? Sim, sim. Vamos mudar um pouquinho, mas seguindo ainda nessa linha zona de rebaixamento, porque esta noite temos um duelo importantíssimo. Ceará e Botafogo vão se enfrentar às oito horas lá na Arena do Castilão. Para essa partida, o técnico do Botafogo, o Zé Ricardo, eu sempre confundo esses nomes, cara, é incrível. É porque Zé Ricardo ficou muito tempo no Vasco e o Valetino no Botafogo. Quase três meses e ainda não consegui assimilar essa troca. No time do Botafogo, o técnico do Zé Ricardo vai fazer algumas alterações. Ele não vai poder contar nem com o Jean, nem com o Leal Valencia, que ainda se recuperam. Há uma tendência que o Gustavo Buchecha não tenha condições de entrar em campo. Pode ser que ou o Renatinho ou até mesmo o Marcelo Benevenuto ganhe a função ali no meio campo. E lá na frente, o técnico do Zé Ricardo também vai fazer a troca do Eric, botando ele no banco de reservas no lugar do Rodrigo Pimpão. Ele que vem aproveitando as oportunidades. E a outra troca que ele faz também é o Moisés saindo, sendo barrado. Bota o Gilson de volta entre os titulares. Então, tudo indica que o Botafogo deve ir a campo esta noite com o Saulo no gol, Luiz Ricardo, Carly, Igor Rabel e Gilson, Matheus Fernandes, Gustavo Buchecha ou o Renatinho e Rodrigo Lindoso. E lá na frente, Rodrigo Pimpão, Luiz Fernando e Kiesa. Como deve ser o comportamento do Botafogo contra o Ceará? Porque vai jogar fora de casa e o Ceará, que está na zona de rebaixamento, vai vir para cima. Como você imagina que deve ser o comportamento do Botafogo esta noite? O Botafogo vai esperar o Ceará no jogo. O Ceará sempre assim, começa a torcida empurrando muito, espera os 15 primeiros minutos, ver como é que vai ser a partida tônica da partida. E depois dos 15, começar a atacar. O Botafogo vai esperar muito o Ceará, isso já é uma coisa nítida. O Botafogo aposta muito nos contra-etapes. Só que eu estou achando estranho não ter o Eric, porque o Eric que melhorou o percentual de ataque do Botafogo. O Botafogo sem Eric era um, com o Eric é outro no ataque. Então eu estou achando muito estranho isso. Enquanto o Moisés ser barrado, ele querendo ou não foi queimado. Aquele pênalti que ele perdeu na Sul-Americana para o Bahia, queimou ele com a torcida. Podemos dizer que esse foi o ápice, né? Pois ele já estava caindo já de rendimento. Ele começou muito bem essa temporada. Sim, no estadual foi importantíssimo. Acho que ele teve uma lesão e acabou atrapalhando o rendimento dele. Vem caindo, caindo. E o Zé Ricardo demorou para perceber isso. Só agora que ele promove o retorno do Gilson. O que não é isso tudo, mas é o que temos. A torcida do Botafogo fica tipo Gilson e Moisés. É 6 por meia dúzia, né? É aquele caso do jogador, aquele que está no banco de reservas. O melhor é aquele que está no banco de reservas, né? Sempre essa situação. É, não é à toa que as laterais são os problemas do Botafogo, né? A principal tônica de problemas do Botafogo no ano. É, falando em laterais, os problemas também do Flamengo, né? Mas o time mudou o clima, o ambiente, depois da vitória sobre o Fluminense no último sábado. Destacando o Uribe, né? Ele que marcou dois gols da vitória por 3x0. Ele até falou depois da partida que foi o melhor jogo dele com a camisa rubro-negra. Apenas que os gols foram só predos, né? Foi gol de raça o terceiro. Os dois. Porque uma bola não ia com gols. A bola só desviou o Mundigão e morreu no fundo das redes. E o segundo, ele quase brigando ali com o goleiro Júlio César. Caiu e fez o terceiro gol. Mas, mano, hoje são dois gols. É o essencial para recuperar a confiança que o atacante precisa. Eu fiquei, assim, só surpreso que o Fluminense foi fácil. O Flamengo não conseguiu ter tanta dificuldade. O Fluminense não se esforçou tanto. Tanto que estava 55 minutos de jogo, já estava 3x0 para o Flamengo. Não, e dá até uma justificativa porque o Fluminense veio desfalcado de alguns principais atletas. O Léo e o Sornosa não puderam atuar nesse jogo. O Sornosa estava com a seleção equatoriana. O Léo não pôde atuar por questões contratuais, já que ele pertence ao Flamengo. E o Marcelo Eveira resolveu improvisar o Norto ali na ponta esquerda, o que foi facilmente batido pelo Vitinho. Que, como usam no linguagem futebolístico, bagunçou ali aquela ponta esquerda do Fluminense. Vitinho voltando, assim, a atuar bem, né? Vamos dizer assim, porque a última atuação dele, boa, foi naquela partida contra o Inter, né? Depois disso, teve uma caída. Agora ele está começando melhor o futebol, está dando umas assistências lá. O pessoal comparava ele muito com o Vinícius Júnior, que eu acho que é totalmente diferente os dois. Com certeza, com certeza. E o Flamengo agora está num ambiente bom e está aí sonhando com o título. Tudo bem, é quatro pontos a diferença entre o Palmeiras, mas tem um jogo ainda entre os dois aqui no Rio. Isso, então a gente pode dizer, para a gente fechar aqui, que a disputa pelo título está entre Palmeiras, Inter, Flamengo e São Paulo, né? Acho que só até o Inter. São Paulo acho que já começou a largar o São Paulo e o Grêmio. O que pode até cair por dois também, dependendo do que acontecer com o Flamengo ali, nos jogos contra o São Paulo e contra o Palmeiras também. E na briga pelo rebaixamento, eu acredito que até o Bahia, do Bahia para baixo, né? Acho que a briga está ali para quem vai fugir da zona de rebaixamento, certo? Correto, acho que puxamos para o Futebol Carioca, Botafogo e Vasco tem que abrir muito o olho ainda. Isso, isso. Então por hoje é só, Viro. Correto. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marçaliz. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 10 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro obriga a Prefeitura de Niterói a despoluir o Rio Icaraí. Guarda Municipal inicia a operação verão nas praias do Rio. Eleitor pode emitir pela internet certidões expedidas pela Justiça. Relatório aponta que pedagogia foi o curso que mais atraiu novos alunos no ano passado. Tempestade Léssica atinge Portugal e perde força na Espanha. Paris vai abrigar sem tetos no prédio histórico da Prefeitura. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Aline Dias. E Miros Marçaliz. Redação, Adriano Dias. E Bruna Moura. Na técnica, Fabrício Ferreira. Coordenação de Jornalismo do Rânio Vim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.